O Ministério Público provocou a Universidade para que fosse realizada uma ação voltada à melhoria do ambiente de trabalho na Universidade. Desde 2018, uma equipe multidisciplinar da Progep, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, trabalha na questão. A reunião marca o início dos trabalhos, que a partir daqui serão levados por cada diretor e pró-reitor às suas unidades chefiadas. A discussão sobre assédio moral faz parte de uma grande questão sobre a saúde mental no ambiente de trabalho da instituição. Nas próximas semanas, o projeto deve ser divulgado de forma massiva e levado a todas as instâncias da UFPR.